O projeto europeu que tem como temas centrais as migrações e as prioridades em termos de crescimento, emprego e competitividade, é fundamental não errar o diagnóstico. E o diagnóstico é muito claro. Não foram as migrações que disputaram a crise europeia. Foi a anemia política, económica e social da União Europeia que transformou um problema que era possível de gerir em solidariedade numa grave crise de identidade do projeto europeu. No semestre europeu, a Comissão envia aos Estados-membros recomendações. Essas recomendações, sobretudo para os países que estão em maiores dificuldades, são exercícios paradoxais e sem coerência interna. Por um lado, recomenda-se, e bem, a aposta na educação, na formação profissional, na investigação, na subida da cadeia de valor, no combate aos desequilíbrios macroeconómicos, mas, por outro lado, exigem-se cortes cegos nas funções centrais do Estado que constituem os pilares necessários para que essas reformas sejam possíveis. Precisamos, Sr. Presidente, do novo impulso do Projeto Europeu, de visão e de liderança de líderes europeus que, por uma vez, estejam à altura do desafio. Muito obrigado. Onorevole Santo.